Começando a brincadeira apenas... Como nós gostamos de cantar na sede... Eu estava juntos no fim de semana e depois vira 2 Richtung que queria ficar me solt No mundo que e costava J onjem tinha que buscava por hora de uns ter dinheiro pouca tá ficá comin the usadaarzheide Fezいました O para mim? O para mim é isso ou hermoso? Não estou comenta a cor do carro, se tem que ir com o filho, não tem que ir com ele. Não tem que usar ele vídeo, mas... É burro. A bonita é burro, é choro. Eu estava comendo direito, estava com o louvor. Não tem que ir para. Não tem que ir para o carro, não tem que ir para o carro. Já que ainda pode ir para o carro, não tem que ir para o carro. Claro. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao espaço do céu. Bem-vindo. Eu estou comenta. Obrigado, não está assim, não está docemente, não está se lheu, está bem. Ok, então, está comenta. Já está na passagem. Suakritizada, seστendar uma preço aqui. Isso aqui o. Já está no marco. Oba deu uma coisa embora. Você está na passagem. Muito bom, olha. O que o瓜 foi de acertito para ele? Um carro e que não se mandaram. Bem, como que isso tem que ir para o carro, no coração. O que o muicon está se manipular? Não, nurse. Eu queremos dar a receita. Você não está vendo? Não pode entrar, não sei. Não sei, não tem que passar. Se eu não entrar, não tem que passar. Camarão, nunca é camarão. O que é isso? Camarão? A maioria das coisas que eu passei na entrada, eu veria nenhum risco que ele passa. Como eu não ia entrar, não tem que passar. Você não vai pegar alguma coisa. Vizinho, a boca vem com o microfone ali. A mídia não dá não. A boca já não dá não. A boca já não dá não. Quer dizer, se eu for um coisa, antes de passar, o próximo passo, a minha na zona, nunca tem um passo. A única que não vai, para a pasta, a outra, a comida, só de 5, 5, 5 minutos. Não quer muda, não quer muda para a parte, não é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Então, não quer colher um chance, uma prova, é o máximo que cinco minutos. Quem tem dia? Tem coisa de começo, um banho com, um banho com, um banho com ansiedade, não dá só cinco minutos mais. A minha quer cinco minutos. Cinco minutos é um traje. Minha coisa, ela é quem está dizendo foi, 15, 45, vende? Nunca é o Coríntio. Então, não come, não bebe, dá mais risco que o cara está, te amando. Mais risco, inflar, e, metendo em potência. Mão risco, Olha, minha camisa não é o marisco, minha natureza. Está acompanhando o marisco. Mas, uma coisa, que não tem certeza, não sei o que está garantindo. Vou tacar com a minha mãe, vou fazer mais aquilo, eu vou botar o caminho. Até não garantia. Ai, não. Olha, não tem uma chave, não tem uma chave? Não tem uma chave. Que coisa é? Não tem uma chave, não tem uma chave. Vou botar no porto. Ah, ok, fixo o seu controle. Exatamente, que ele chegou. Olha, as gás jogou também, se ficou assim, ficou com a mulher e se afirma. Você já tá sofrendo? Olha, as gás demora jogo noventa. Sim, quem gosta? O mesmo prolongamento do cabelo. Se manter chave ali, tudo controla a janela. Caco, né? Se não se preocupe, fica na hora. Hoje... Olha, escolhe o que você quer. Entrada, prato, tudo, tudo assim. E para ali? E para ali? Minha sofreu os gás. Nós estamos. Tem umaらagem, posa. Não sei. Tem uma canela, não sei o que você quer. Pronto, olha, tem um cale de pichão? Tem um cale de pichão. Tem um cale de pichão? Tem um cale de pichão. Tem um cale de pichão. Tem um cale de piche de pichão. Ok, vamos ver onde está segundo? Quanto de pichão? E então, é bem. O senhor? O bebê também? O bebê também? O bebê também. O bebê também. O bebê também. Olha, a minha quer um cabelinho virgem. Eu não tenho coronavírus. Virgem para a mãe. Nunca dá tomo um ovo para deixar a doença. Você é coronavírus? Sim. Vai dizer, vizinho não. Coronavírus, para que você não coronavírus? Você pode comer um rapaz com a coronavírus. Não, não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Ok, então você não sai uma vida, pode? Você é uma vida. Ok. Você é uma vida. Ação? É uma vida. Ah, tudo isso! Não tem um abraço. Eu disse que tem um fote de frio que você quiserem comer? Não, do coração. Ah, do coração. De coração, o quão é? Não, do coração, não é a fote? Não é o fote de frio que você quiserem comer? Não, não é. É mais suave, vai ser um quesbibido. Por que você não deixa? É o bom apetite. Me empairo com o quesbibido. Me empairo com o quesbibido. Vai com o gato. Ah. Muito bem. Até chavar de polvo. Hoje é sim, hoje é sim O meu irmão, o que é amor? Sim, o que é amor? Isso é romântico Como é que é que é romântico? O romântismo é só 40 anos Você não quer que você faça uma coisa Mas eu quero pedir a gente O que é que é que é isso? O que é que é que é que é isso? Não me pôde pra aqui Dicença O que é que é que é que é isso? Bebe-me, veja em você Mas tipo de bactóra dentro do corpo Felipe, fãle do respeito dele Você estante que ele está descoberto Esse que é vinda nossa Ela vai para o bactóra dentro do corpo Que ele é vinda Então o que mais você tem filho da nossa Cair Aí você não quer beber água com gulhu, você tem um cão cheio. Você não quer beber água com gulhu, você quer ver que seja? Não, você quer que seja eu. Ok, então... Você pode beber pra ver se você. Quebra de alta é aataça. Ele não me deixa pegar. Olha só que eu tenho, eu tenho uma ideia. Olha só para ver se eu nãobrei a tirar a tirar em casa. Se você não me pode ver se eu. A tirar de queda é a tua garganta. Não tem o risco. Você vai ver o risco, que é o risco. Não tem o risco. Isso é salido. Vizinho, não tem o risco. Não tem o risco. Não tem o risco. Depois não tem o risco. Não tem o risco. Menos arbolistas, mais relaxantes. Não tem o risco. Não tem o risco. Não tem o risco. Não tem o risco. É fresso. Não tem o risco. Hoje está meio a pouco. Tem que dar par. Não, hoje está par. Hoje é corrigindo, senhor. Mas o risco é o risco. Não tem o risco. Não tem o risco. Não tem o risco. Não tem o risco. É. Tá. eto hoje a día. kau準備ou ela aí? É Fica aqui. Lá aqui o señoraバ Janeiro, porquê. Um dia vosso. Esperamos, eu preciso de Cranhubi. Estou ansiсть. Cranhubi, estou ansiçando aqui. Min者 aí. Nós tivemos minha fome aqui. Primo e o futebol cheio de faca, a barra de cabeça. Isso que eu se comer é... ... que você tem a força. Sim, você viu a bomba de entrada. Aqui vai entrar. Oi, três anif见. Estou comendo uma cocodilha? Mãe, mas tu ficou aqui amarecido. É, eu não sou bonito, eu fiquei com você e vim de prazer, Yuri. Como você que traz uma faca? Eu não vou comer uma coisa, eu não vou comer uma coisa. Não vou comer uma coisa, eu vou comer uma coisa. Olha, eu vou comer uma coisa, eu vou comer uma coisa. Eu não sei se você... Você não se pede álcool, bebê? A minha coisa é uma de Caterina Virgem. A minha coisa é um sexo em libid. Sexo em libid. Opa! Sexo em libid. Você gostou de fazer o sexo em libid na rua, tranquilo. Vamos controlar, que nem bebida. Vim, do que você acha assim? Você vai fazer a bichete que não liga? Vão fazer? Eu também, eu não estou vendo! É que é um bichete. Mas é um bichete. Você não pode me encontrar uma coisa que você não quer? Também, a gente não quer dizer como faz um bichete. Vão deixar de falar a ferro, que tem um futeu aqui. Isso é um salário, mas tem um futeu aqui. Sim, chão, chão, tudo para a escasea, tudo para o pão. Não voltamos a ficar. Zunha, eu vou lá. Zunha, eu já comi marisco, saia do meio ao frango, assim, 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 basta comer potente. Então, bom, aí eu come, vai acabar. Hoje é de 5 e o meu outro não está pra Corinthians. Mas não pira água, não sei lá, não pira água. Gelato? Sim. Eu fui dentro, eu tomo tudo, eu comei marisco, eu não pira água gelato no feed. Já é isso aí, já pudei na cidade. Isso aí não está pra ir na cidade não, olha. Alô? Oi. Ah, ok, então eu vou lá. A ver amor, vamos responder como é o�a afirma Você quer via aqui? Não, nem que tenha relaxado, não pegou a osso Ai amor Extraém, parece que é o 또 Esse cara fica com a família, que é você mesmo? Abolindo 5 anos Não, ele é o primo que chama no capítulo Nosso mais é o primeiro Vizão que diz Deu esse o que quer fazer, diz ai meu Deus do estado Não sei não isso agora Diz ai meu Deus do estado Estou na casa esperando onde vou derrubar Estou na casa esperando Estou na casa esperando Estou na casa esperando Deu o primeiro O ele A família tem tudo A família, sua�pa venda? Sua imigrant, sua irmã que ele fica com mãe Esperando Tá bem, por favor. Melhoras por família, não está esperando lá na casa. Tá bom, primo? Ok, não dá para a volta. Vai, volta. Ok, não dá para a volta. 3, 2, vai, volta, vai. Ok, vamos já.